Olá galerinha que acompanha nosso canal Eletromecânica Agrícola e eu sou o Osmar Miranda e eu tive um tempinho agora à noite vim aqui falar com vocês, aproveitar para mandar aquele abraço para os inscritos e os nossos amigos do grupo do Facebook também. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o transponder da chave, que é o transponder. É aquele chipzinho que fica aqui dentro da chave que se comunica com o módulo na hora da partida. Primeiro eu quero agradecer um dos nossos integrantes e dos inscritos que entrou lá no nosso blog Eletromecânica Agrícola baixou bastante esquema lá que está ajudando muita gente pelo Brasil e ele doou para a gente mais uma mensalidade do blog Eletromecânica Agrícola. Então nós temos aí garantido pessoal mais um mês de blog no ar para poder você também baixar o seu esquema e poder ajudar muita gente. Então vamos ao que interessa, vamos falar agora sobre o chip, o transponder da chave. Vamos lá, eu vou virar aqui e vou mostrar o painel do carro, isso aqui é um Siena 2007 e vamos, eu vou introduzir a chave no miolo e eu quero que vocês, principalmente você que é iniciante que você está entendendo como a coisa funciona ainda. Preste atenção que bem aqui vai acender uma luzinha amarela no formato de uma chave e imediatamente ela vai apagar quando eu virar o primeiro estágio da chave. Olha lá, acendeu e apagou. Você viu que apareceu lá, code embaixo. Vamos ver de novo. Olha lá, code de código, tá ok? Significa que o código da chave foi lido corretamente pelo módulo. Pessoal, mas aí o pessoal me mandou umas perguntas, como que ele faz isso? Se algumas pessoas abriram essa chave e viram que não existe nenhuma pilha, nenhuma bateria para alimentar esse transponder e ele é lacrado dentro de uma cápsula de vidro, a maioria deles. Então como que isso acontece? Não precisa trocar a pilha, não precisa de pilha para alimentar ele. Como que ele consegue se comunicar com o módulo? Da onde vem essa energia? Parece mágica, não é mesmo? Mas é pura física, é pura eletrônica. Vamos agora entender como isso acontece. Eu não vou poder abrir aqui, pessoal, para vocês verem certinho. Mas aqui embaixo desta carenagem aqui, existe uma bobina. Ela é uma bobininha em fórmula de círculo, do jeito que está aqui. E ela é ligada em um cabinho coaxial, que é um cabo coaxial. É aquele cabo que a malha negativa é blindada. Ela faz uma blindagem em volta do centro, que é o fio positivo. Através de uma blindagem para quê? Para poder evitar ondas eletromagnéticas externas que vão atrapalhar a comunicação com o módulo. Este cabo sai daqui, desta bobina, e ele vai diretamente lá no módulo. Na verdade, ele está vindo do módulo, dos pinos do módulo. O que acontece é o seguinte. Quando eu ligo o primeiro estágio da chave, o módulo é alimentado. E imediatamente o módulo manda aqui neste cabo coaxial. No fim deste cabo coaxial está ligada a bobina. Uma frequência de picos elétricos em uma determinada frequência. Então, quando isso acontece, esta bobina vai se transformar em um imã. Mas ela vai se transformar em um eletroíma vibrante. Este eletroíma vibrante vai fazer o campo magnético ficar se deflexionando rapidamente. Muito rápido. Então, ele vai criar uma indução através do campo magnético em uma outra bobina pequenininha que existe dentro do chip. Esta indução vai induzir naquela bobina uma corrente elétrica também muito pequena. Mas vai ser o suficiente para o chip retificar aquela corrente, transformá-la para a corrente contínua e alimentar o seu transmissor. E aí ele consegue fazer a comunicação com o módulo, enviando aquele sinal através de onda de rádio, que vai ser capturado por esta mesma bobina. Então, ela vai ser uma bobina de mão dupla. Vai vir um sinal e vai receber outro, que vai ser levado até o módulo. O módulo imediatamente recebe este sinal que foi gravado lá na fábrica, que habilita a chave com o chassi do carro com o módulo. O módulo fez esta leitura imediatamente. Ele apaga aquela luzinha amarela, indicando que ele fez a leitura e habilitando a injeção. Vou mostrar de novo para você aqui, só para o vídeo não ficar muito extenso. Olha lá, a luzinha vai acender e imediatamente apagar. Isso acontece muito, mas muito rápido. Você pode ver aí a eficiência do sistema nos trazendo um pouquinho mais de segurança. Apesar que hoje em dia não tem mais nada seguro para quem quer fazer coisa errada. Mas você viu como é interessante o sistema. Por isso eu aconselho você a estudar, pessoal, a eletrônica. Hoje em dia não tem como você entender muito bem mais um carro, principalmente dos mais modernos, sem você fazer um curso de eletrônica. Você precisa entender o funcionamento, o princípio da eletrônica, porque ela invadiu os veículos de hoje. E realmente é muito importante você entender não só a elétrica básica, mas a eletrônica. Isso daqui que eu acabei de te explicar é pura eletrônica. Isso daqui é sistema eletrônico usado em diversos outros fatores, em diversos outros tipos de comunicação, inclusive até em aviões. Inclusive existem cursos online hoje, cursos muito bons. Eu posso até indicar para você um curso que eu conheço, que eu fiz. É um curso muito bacana, você vai aprender muito. Vou deixar o link aí abaixo. Se você querer conhecer, vale muito a pena fazer. Pessoal, eu espero que tenha clareado aí um pouquinho para vocês. Dá uma passadinha lá no blog também, lê o artigo que está um pouquinho mais completo. E eu agradeço pela sua audiência, pela sua participação. Se foi legal para você, dê aquele joinha, se inscreve no nosso canal para não perder as próximas dicas. E até mais, pessoal. Também participe do nosso grupo no Facebook. Vou deixar o link aí do blog, do artigo que eu escrevi e também do Facebook. Tchau, tchau, pessoal.